Vou gravar um vídeo aqui de um boné da New York, esse aqui é um boné da New York rasgadinho com o bordado aqui na cor roxa e é um boné todo na cor preta, todo por inteiro na cor preta e tem alguns detalhes na aba, ele é um boné rasgadinho, para quem ainda não conhece, ele tem um tecido na parte de baixo da aba aqui outro tecido, um tecido inclusive na cor roxa, vocês podem ver aqui, é na cor roxa combinando com o bordado, o bordado na cor roxa esse rasgadinho embaixo do rasgadinho aqui, tem o tecido na cor roxa, embaixo da aba também tem o rasgadinho na cor roxa combinando com o bordado aqui na cor roxa, certo? é um boné que já vem de fábrica, rasgadinho, para quem ainda não conhece, não sabe, esses bonés rasgadinho já vem de fábrica sim e é moda, e na parte de lateral aqui também tem o bordado com o símbolo da New Era NE, é o NE de New Era, as duas letras aqui, abreviação NE de New Era tem duas etiquetas, etiqueta aqui New Era, duas etiquetas trai um boné com um adesivo aqui na aba, onde você poderá tirar ele, essa adesiva aqui é destacado é destacável, você pode destacar, não fica marca de cola, tá? caso você fique marca de cola, você passa o dedo assim, passa o dedo e sai porque às vezes fica um pouquinho, mas você passa no dedo, ó, você passa no dedo assim, sai, ó passa o dedo se ficar um pouquinho coisa de cola, eu passo o dedo e a unha, aí que sai esse restinho de cola porque às vezes sai um pouquinho de cola, certo? caso você não consiga tirar com o dedo e a unha, você passa uma esponjinha com sabão bem de leve certo? mas a maioria desses adesivos não fica marca de cola quando você destaca, certo? e eu recomendo destacar, porque? eu recomendo destacar esses adesivos, porque caso você for lavar depois, ficará com a marca aqui, ó do adesivo, certo? e esse boné aqui é um boné com fecho de regulagem de fitinha inclusive de fivela, né, inclusive na fivela que tem o símbolo da New Era aqui, ó a ENI de New Era, bem aqui na fivela e esses boné de fitinha, a maioria dos fabricantes fabricam com um encaixe aqui, ó caso você não queira usar ele solto assim, ó, com a fitinha solta você poderá encaixar essa ponta dessa fitinha aqui, ó, tem um encaixe aqui, ó quando você encaixa ele ficará por baixo, aqui por dentro, aqui, ó ficará aqui por baixo, por dentro entre esse tecido externo e esse tecido interno aqui, ó, certo? aí ficará por dentro aqui, ó, você puxa aqui, ó você pode ver que a pontinha fica por baixo aqui, ó fica aqui, ó, por baixo desse tecido aqui e esse, certo? aí, ó, ficará assim então, tem pessoas que gostam de usar assim, sem... ele escondido a fitinha, certo? como eu falei, tem as duas etiquetas aqui, ó, etiqueta New Era e mais um detalhe é o seguinte, que esse boné aqui nessa parte interna todo nas divisões gomes vem escrito Fifty Night Fifty e tem uma armação aqui normalmente muitos fabricantes colocam armação colocam papelão aqui, ó quando eles enviam enviam muita quantidade dentro de uma caixa juntos, muitos bonés pra eles não amassar, não ficar amassando essa parte frontal eles colocam um papelão mas esse fabricante particular tá colocando essa armação de plástico aí você estira essa armação e joga fora, certo? essa armação vem só de fábrica pra não amassar no transporte aí no caso quando a pessoa compra uma caixa com muita quantidade, certo? que vem então eles todos juntos aí pra não amassar eles colocam essa armação você estira a armação e joga fora aqui tem uma etiqueta a etiqueta da New Era escrito New Era na etiqueta na cor preta e aqui debaixo da etiqueta vem escrito que é um boné sempre com tecido de 100% algodão fabricado no Brasil vem escrito aqui na etiqueta, certo? então eu estou gravando esse vídeo aqui porque tem pessoas que gostam de assistir vídeos de bonés e querem saber como que são os bonés né, formatos, cores, etc. e eu sempre gravo vídeos diferentes cores sempre diferentes nunca são iguais vocês podem ver na minha playlist tem duas playlists de bonés aí no meu canal tenho acho que mais de 500 vídeos de bonés gravados estarei gravando mais modelos conforme eu vou comprando os bonés de modelos outros modelos ou de outras cores e outros modelos, outros estilos eu vou gravando pra vocês verem tá ok? então caso você goste e ainda não se inscrever no meu canal se inscreva, comenta aí embaixo e dá um like pra ajudar valeu, obrigado e fui!